Olá pessoal, aqui é o Tio Nitro e continuando o nosso tutorial Old Dragon. E hoje eu vou, a gente vai falar aqui sobre, na parte de personagens, né? A gente já passou pelas raças, pelas classes e agora vamos ver personagens, né? Como é que a gente constrói, o que são aqueles nomes nos personagens, pontos de vida e tudo mais, ok? Então, a primeira coisa do seu personagem é os pontos de vida, que representam o quão saudável e o quão longe da morte o seu personagem está, ok? Quanto mais pontos de vida, mais difícil o seu personagem morrer, quanto menos pontos de vida, mais fácil dele morrer. Então, no primeiro nível, cada personagem recebe um valor fixo de pontos de vida, de acordo com a sua classe e com o valor da sua constituição. Ao subir para o segundo nível, o personagem não recebe um valor fixo, e sim um dado que deve ser lançado. Você vai rolar um dado e somar nos seus pontos de vida, né? O resultado desse dado, mais uma modificação da constituição, né? Se a sua constituição tiver números mais altos, elas vão te dar bônus nessa rolagem de dados, vai ser somado ao seu ponto de vista, ao seu ponto de vida, e aí você vai ter o seu total, ok? Então, aqui ó, tem uma formulinha aqui, olha só, PV é um dado pela classe mais modificador de constituição, né? Então, vamos ver um exemplo. Se você tem um mago de primeiro nível e constituição 14, né, que dá mais um, você começa, você com um mago, o mago tem pouco ponto de vista, de vida, e começa a sua carreira com 5 pontos de vida, 5 PVs, porque ele recebe 4 pontos de vida no primeiro nível, e como ele tem a constituição 14, ele vai ganhar mais um, então ele tem que ter com 5 pontos de vida no primeiro nível. Passou para o segundo nível, o que é que você faz? Você vai receber um D4 extra de ponto de vida por nível, porque é mago, mago é um D4, ele recebe pouquinho. Você vai rolar esse 1D4, vai dar o dado de 1 a 4, né, o D4 é aquele dado piramidal, né, vou mostrar aqui para vocês, aqui ó, ó, é esse dadinho aqui, piramidal, é o D4, você vai rolar o D4 e vai somar com o seu modificador de constituição, constituição, nesse caso, constituição 14, mais um. Aí você, por exemplo, aí eu vou rolar um dado aqui, ó, ganhei 4, mais um 5, vou somar o 5, no 5 anterior eu fico com 10 pontos de vida, que é muito bom para o mago no segundo nível, tá? O bônus de constituição, ele vai ser somado ou subtraído com o mínimo de 1 PV por nível aos pontos de vida de um personagem, até ele atingir o décimo nível, tá? Porque acima do décimo nível são outras regras, se a gente continuar, continuar nesse tutorial, a gente vai chegar nessa parte acima do décimo nível, tá? E, é, nesse, a partir desse ponto de ante, a partir do décimo nível, a classe receberá pontos de vida bônus, mas não é mais o bônus de constituição, ok? Agora vamos ver o que é o CA, lá na sua ficha de personagem, né, se você ver a ficha de personagem aqui, ó, olha só, a ficha de personagem tem o CA, que é a classe de amadura, e o PV, aqui é para colocar o PV, aqui é o modificador de constituição, por exemplo, se for constituição 14, você ganha mais um, tem uma tabelinha lá no começo do livro, né? E o CA na parte de atributos, e o CA é a classe de amadura, você vai colocar o modificador de destreza, mais o valor da sua amadura, mais o escudo, e vai dar um valor, mais 10, vai dar um valor aqui. O CA, que vai variar, pode ser 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, esse é o número-alvo de quem for te atacar, do monstro vai te atacar, o mestre bola lá, o D20, ele vai ter que tirar, é, acima do CA. Se ele tirar igual ao seu CA, ele não consegue acertar o ataque, ok? A gente vai ver isso depois, mas eu gosto do tutorial, a gente vai e volta, e aí você vai ficar fera em Old Drive. Então a classe de armadura CA, é isso, você tem 10, que é a classe de armadura, mais modificador de destreza, mais armadura, mais escudo e mais outros. Então, por exemplo, você tem um elfo guerreiro com destreza 12, o modificador dele é mais 2. Se ele tiver armadura de couro, armadura de couro é mais 2. Nas tabelinhas de equipamento, você vai ver lá o bônus de cada armadura. Se por algum motivo esse elfo guerreiro passar a usar um escudo, a sua CA dele será 15, porque você vai somar o mais 1 do escudo, com mais 2 da armadura de couro, com 10, que é a base, o mínimo de classe de armadura de todo mundo é 10, e mais 2 de modificador de destreza. Esse é um exemplo do elfo, de um elfo com a destreza 15. Em seguida, vem a base de ataque. O que é a base de ataque? A base de ataque é aquele bônus que você coloca para realizar um ataque corpo a corpo ou um ataque à distância. No Old Dragon, assim como no D&D e em vários outros jogos que usam o dado D20, que é esse daqui, você vai rolar esse dado e vai somar a base de ataque, que é o BA, a base de ataque. Então, a base de ataque tem dois tipos, tem a base de ataque de corpo a corpo e a base de ataque à distância. A base de ataque corpo a corpo é quando o personagem luta fisicamente, assim próximo com espadas, com machados e o diabo, né? E o ataque à distância é quando ele usa arco, arco e flecha, usa besta de mão, joga, arremessa um machado de arremesso, por exemplo, a daga, um dardo. A base de ataque corpo a corpo vai ser base de ataque, mais modificador de força, mais outros, ok? Mais outros. E a base de ataque à distância vai ser, olha, como a gente está aqui, ó. Vai ser a base de ataque, mais modificador de destreza, mais outros. São modificadores que podem surgir. Então, vamos dar um exemplo aqui, um ladrão de terceiro nível, que tem força 13 e destreza 16. Ele tem base de ataque 3, né? Porque é 2. A base de ataque dele é 2, porque ele é anão de terceiro nível, ladrão de terceiro nível, e ele tem mais um pelo modificador de força. A força dele é 13, dá mais um de modificador. E a base de ataque à distância dele vai ser 4, porque é 2 pelo terceiro nível de ladrão, mais 2 pelo modificador de destreza, tá? Como é que eu sei que a base de ataque dele é 2 no nível de ladrão? Porque quando você vai lá nas classes, tem as tabelinhas mostrando qual que é a base de ataque básica de cada classe, e como elas vão variando de acordo com o nível, tá? Vamos ver se eu consigo achar aqui, só para vocês verem, que é, por exemplo, no ladrão, você tem essa tabelinha aqui, ó. Voltamos aqui para trás, ó. Então, essa tabelinha aqui, olha a base de ataque aqui. Tá vendo? Então, no terceiro nível é 2, no quinto nível é 3, no décimo nível vai ser 5. Então, ela vai evoluindo, né? Justamente porque os monstros que vocês irão enfrentar mais para frente, vão ter classe de armadura maior. Então, por isso que vai subindo a base de ataque do personagem, tá? Quando a gente for falar de combate, aqui nos tutoriais, eu volto na base de ataque, mas é bem simples, pessoal. Como diz lá no Romir Game House, que eu assisto muito, né? O Romir Fantástico. É bem simples, pessoal. Bem simples. Então, aqui temos a jogada de proteção, o JP. Isso é muito importante. Isso é um elemento muito importante do Old Dragon, segunda edição. A jogada de proteção você usa para resistir a ataques, a efeitos que não podem ser evitados por uma armadura, né? Então, por exemplo, um dragão solta uma baforada. Você quer ver se você esquivou dessa baforada, você joga, rola uma jogada de proteção. Você tomou um veneno. Quer ver se você resiste a esse veneno? Jogada de proteção. Você tem um monstro que está tentando dominar a sua cabeça. Como é que você vai resistir? Você vai fazer uma jogada de proteção. E a jogada de proteção é muito simples. Você vai ter o valor base da classe nível, tá? Cada classe e cada nível tem um valor base de JP mais o bônus de atributo mais outros, tá? E você tem o bônus de atributo de acordo com o tipo de jogada de proteção que você vai fazer. Então, a jogada de proteção é simplesmente, né? Você rola um dado de D20 e você tem que rolar para baixo. Você vai ter um número de jogada de proteção que vai variar 10, 12, 13, 14, 18 e você vai ter que rolar abaixo desse número. É diferente do combate, tá? E para determinar qual modificador que você vai pedir tem três tipos básicos de jogada de proteção que é jogada de proteção de destreza, jogada de proteção de constituição e jogada de proteção de sabedoria. sabedoria, que é as três aqui, ó. JPD, JPC e JPS. Você joga JPD para ver se você consegue escapar esquivando, né? De um ataque. Então, o modificador que a gente usa vai ser o de destreza. Quando a gente está montando a ficha, você já coloca o JPD, JPC e JPS que é mais rápido do seu olhar. Olo D20 tem que rolar igual ou abaixo, tá? JPC, que é o jogada de proteção de constituição é para evitar efeitos físicos. E a JPS é que o efeito é mental. Para negar esse efeito mental, você joga uma jogada de proteção de sabedoria, tá? O teste, toda vez que for necessário, por exemplo, o vampiro está tentando hipnotizar o seu personagem, o mestre, e diz, olha, olo faz uma jogada de proteção de sabedoria para ver se o seu personagem foi dominado pelo vampiro. Então, é o seguinte, toda vez que o mestre quiser, né? Pedir, de acordo com o jogo, ele pode pedir uma JPD, uma JPC ou uma JPS. Se uma jogada de proteção não possui um modificador claro ou óbvio, ela pode vir descrida extremamente como JP. E aí o mestre joga de proteção, né? Isso principalmente em aventuras. E aí o mestre decide qual que é o modificador que vai ser usado. Se o resultado for 20, se você rolar 20, é uma paga. Não interessa até mesmo o seu jogado de proteção. O valor dela, né? O JPD, não interessa. Se o resultado for 1, vai ser um sucesso. Não importa o que aconteça, tá? Então aqui, olha só, uma tabelinha aqui mostrando, teste de jogado de proteção, você rola um D20, tem que ser igual ou menor, você vai ter sucesso. Se for maior do que o valor de JP que você tem lá na sua ficha, aí você paga, tá? Então é isso. Essas são as jogadas de proteção, ok? Então, olha só, quando a gente volta lá, vou voltar no ladrão, que a gente está vendo o ladrão. Você vê aqui a tabelinha do ladrão? Olha aqui, olha aqui, jogado de proteção. Esse aqui é jogado de proteção básica, sem modificadores. Sem modificadores. Então, no nível 1, jogado de proteção baixinha, 5. Eu vou rolar um D20 e tem que tirar 5 ou menos, é mais difícil. Mas aí, se pôr um ladrão com uma destreza muito grande, uma destreza de 18, pode botar mais 3, aí vai dar 8, que já é uma chance maior. Mas, justamente para mostrar que quando a gente está começando, a gente é meio capenga mesmo, vai apanhar, vai cair na armadilha e vai acontecer um monte de coisa. Ajustando jogadas de proteção. As jogadas de proteção, elas podem ser fáceis ou muito fáceis. Se elas forem fáceis, você ganha um modificador de mais 2. Mais 2 no número alto. Então, vamos dizer que você é um ladrão de primeiro nível, JP é 5, você tem uma destreza alta, então você tem mais 3, então você tem 5 mais 3, 8. E o mestre fala assim, olha, você vai tentar esquivar do ataque dessa cobra aí, mas você é bem destreza, vai ser fácil. Então, ele fala assim, então rola sua jogada de proteção, 8 vai ser fácil, então vai ser mais 2. Então, o número alvo da jogada de proteção vai ser 10, para esse ladrão. Ele vai rolar o D20, ó, rolei agora, deu 12, não deu certo, porque tem que ser igual ou menor. Se a jogada de proteção for muito fácil, o mestre pode dar um modificador de mais 5, então se for muito fácil, você bota mais 5, somado no valor total de jogada de proteção, valor básico, é clássico, mais conjeto de atributo, mais 2, esses outros aqui, é que esses modificadores se é fácil, vai ser mais 2, ou de muito fácil, mais 5. se a jogada de proteção for difícil, o mestre pode dar menos 2, ou muito difícil, menos 5, ok? Então é isso, né? E pode acontecer uma série de, é mais fácil por causa disso, mais difícil por causa disso, e soma. Eu normalmente, quando eu mestro, eu simplesmente falo, eu uso fácil ou difícil, muito fácil ou muito difícil, que fica mais simples mesmo, tá? Movimento, MV, o que é o movimento? Movimento é a taxa de deslocamentos, tá? É, deslocamentos em metros, ok? Então, o MV é o valor base da raça, menos a carga, então a carga, o que o jogador está carregando, vai afetar o movimento dele, tá? A gente vai ver um pouquinho mais sobre deslocamento, mais pra frente, sobre carga também, mas é bem simples, vamos dizer que o básico pra humanos e elfos, o deslocamento é nove metros por rodada e anões e réplines, eles deslocam seis metros por rodada, isso quando a gente está em combate, né, e tal, o movimento a gente usa mais quando está em combate, né? Dependendo da carga, você pode perder, então, um humano carregando muita coisa, ele pode deslocar, no máximo, por exemplo, sete, se ele estiver bem pesado, ou até mesmo seis, né? Idiomas, idiomas é aquilo que o seu personagem fala, se ele fala, você sabe ler, escrever, ok? E é de acordo com o modificador de inteligência, ele fala o comum, todo personagem fala a língua comum da região, mas pra ele ter línguas extras, ele precisa de ter um modificador de inteligência, tá? Os idiomas e reações, os idiomas afetam, no teste de reação, né? Se, pode dar, por exemplo, mais dois, se você consegue, você conhece o idioma do outro, por exemplo, você pode ganhar mais dois nos seus testes de reação. E o que é alinhamento, gente? Alinhamento é a personalidade, é o estilo, é a personalidade do seu personagem, sabe? É mais ou menos uma, é um guia de como é que, qual que é o estilo dele, como é que ele atua. Não é pra ser uma verdade absoluta, é apenas mais uma direção para a sua representação. Cada personagem é único, é individual e diferente, mas existe um alinhamento só pra dar aquele pontapé inicial. Então, nós temos três alinhamentos no outro Dragon, que é a ordem, que é um personagem ordeiro, ele tem um código de regras a ser seguido, ele acredita na ordem, acredita que as leis foram criadas para serem cumpridas à risca, né? A chave é honra, confiança, né? O paladino é o clássico personagem ordeiro. Você tem o caótico, que é aquele mais anarquista, mais caótico, mais rebelde, ele acredita que a lei e a ordem foram criadas para serem quebradas, normalmente ladrões vão ter essa orientação, né? Quer ser mais livre, mais flexível e o personagem neutro é aquele que acredita no equilíbrio entre a ordem e o caos, né? Ele tende a ser mais imparcial, tende a ser até um pouco mais egoísta ou não, né? Ele crê que as leis são importantes, é aquele o ponto do meio da ordem e do caos, ok? Depois disso, depois disso, depois de definido essas coisas, tem os detalhes finais que são opcionais, onde você vai descrever a aparência do seu personagem, a personalidade do seu personagem e tudo, né? Aqui, na página 52 do livro básico do primeiro, do primeiro manual de regras básicas, você tem, você pode rolar a aparência, né? Vamos brincar aqui um pouquinho, aqui, ó, vamos ver, eu estou criando um personagem, como é que é o corpo dele? Você vai usar um D6, que é esse dadozinho, é o dado tradicional. Então, ele vai ser musculoso, vou rolar de novo, vamos ver os cabelos, os cabelos longos, vamos rolar de novo, geral, é, jogue na coluna especial? Ah, ele, em modo geral, ele é 2, ele é feio, ele é feio, então, é um cara de, 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 bem, musculoso, é, eu esqueci, eu acho que cabelos longos e feio pra caramba. Personalidade, se você também quiser, você pode rolar a personalidade, vamos ver, porque a personalidade dele é, ele é alerta, sobre as outras pessoas, ele é gentil, sobre todo o resto, ele é pessimista, e, em especial, ele é idealista. Então, eu fiz um personagem que é musculoso, cabelos longos, feio, ele é alerta, gentil, pessimista, sobre o mundo, e, idealista. Ó, interessante, aí eu construo o meu personagem em cima disso, se você quiser, é, rolar aleatoriamente, mas você pode também, criar o personagem que você está a fim de criar, lógico. E, no final, você cria o histórico do seu personagem, e aqui no manual, tem uma dica, né, você, é só ir completando essa historinha aqui, ainda criança, foi abandonado, lugar, cresceu sobre os cuidados de uma classe, é, que ele ensinou tudo que ele sabe, tornou seu meu aventureiro para motivo, e, aqui ó, tem até uma tabelinha pra você rolar, vai, fica bem legal, quer ver, ó, vamos fazer aqui, só pra gente brincar um pouco aqui, de criar o histórico, mas é lógico, você pode e deve criar o histórico também da sua cabeça, né, se quiser rolar, fica bem interessante, olha aqui, ainda criança, foi abandonado, 4, numa vila à beira do mar, cresceu sobre os cuidados de uma classe, ah, eu acho que aí é o que tem que escolher, né, é, o cuidado de um ladrão, que o qual ele ensinou tudo que ele sabe, tornou-se aventureiro para, motivo, para tentar dar uma vida melhor aos seus descendentes, é, nascido em, ah, isso aí foi aquele histórico primeiro ali, e que tá bom demais, você já deve ter pegado o, o estilo, né, isso aqui é quase, quando você quer criar um histórico, e tá muito sem tempo, tá sem imaginação, você pega e pode rolar aqui, ok? Uma coisa interessante, é, não se trata, é, aqui não tem tabela nem nada sobre gênero e sexualidade, então você pode criar o personagem do gênero que você quiser, da sexualidade que você quiser, né, e sem segregação, sem preconceito e sem desrespeito, né, respeito, a, a, a esportiva, o bom jogo, é sempre importante quando a gente joga RPG, que é uma atividade social, e todo mundo tem que ser, é, sociável, né, e, é, colaborar para um ambiente agradável para todos na mesma, na mesa. Sempre busque, isso aí é a minha dica, para todos os mestres, todos os jogadores, tudo que você vai fazer, sempre busque o consentimento, sempre converse com o, pouco com os seus jogadores, se alguém está, é, inseguro, ou incomodado com algo no jogo, para o jogo, conversa e segue em frente. Lembrando sempre que o objetivo principal do RPG é a diversão. Criação de histórias doidemais, interação social doidemais, fazer novos amigos doidemais, e divertir-se, né, então é isso, gente, é isso por hoje, nesse nosso tutorial, a gente viu o, os detalhes do personagem, no próximo, vamos dar uma olhadinha no equipamento. Muito obrigado por ter assistido aqui, lembre-se de dar um like, se inscrever aqui no canal Nitro Dungeon, e escreve aqui embaixo, faz as perguntas, se tiver alguma dúvida, sobre tudo isso, que a gente viu aqui hoje, e todos os outros vídeos do tutorial, pode escrever aqui, que a gente vai fazer o possível, para responder para vocês. E até o próximo tutorial, ou do Dragon 2ª edição. Tchau, galera!